Atenção para esses dois rapazes que aparecem no vídeo. É madrugada. Veja que um homem vira a esquina. Os dois seguem pela calçada e o esperam passar. Em seguida, o abordam pelas costas. Nessa outra imagem, dá para ver o momento exato em que tentam pegar o celular da mão da vítima, mas não conseguem. Depois, começa uma discussão e também a agressão. A vítima é esfaqueada. O homem cai e os criminosos conseguem pegar o celular dele. As agressões continuam. Os bandidos fogem e a vítima ainda tenta ir atrás, mas não consegue. Essas imagens são de um roubo que aconteceu no final de dezembro de 2023 no Jóquei de Itaparica, em Vila Velha. Elas foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira. Os dois rapazes que aparecem aí no vídeo são dois adolescentes. Um de 16 e outro de 17 anos. Por serem menores, os nomes deles não foram divulgados, mas a polícia já conseguiu identificá-los. O mais velho foi apreendido no bairro João Goulart, em casa, em Vila Velha. Já o outro foi assassinado, de acordo com a polícia, em janeiro, no Morro do Macaco, em Vitória. Como eles não estavam mais em estado flagrancial, nós intimamos, eles foram até a delegacia, confessaram, ambos confessaram o crime e de forma de não ter nenhum arrependimento. Inclusive, falou que pelo fato da vítima dar mais valor ao celular, eles foram para tentar tirar a vida dessa vítima. A vítima das imagens é um homem de 39 anos, com dupla nacionalidade. Ele estava morando na Irlanda e veio passar o Ano Novo no Estado. Ele levou pelo menos seis golpes de faca. A vítima chegou a ficar internada, mesmo porque sofreu diversos golpes de faca em regiões vitais. Porém, ela não corre mais risco. Foi até a delegacia, já prestou depoimento, já reconheceu esses dois adolescentes. O adolescente apreendido contou para a polícia que as facas utilizadas no crime foram jogadas no Rio Jucu. Por isso, os policiais não conseguiram encontrar. Segundo as investigações, os dois já praticavam vários roubos em diversos bairros de Vila Velha. Nós já temos informação que esses indivíduos vinham cometendo diversos roubos na região de Itapuã e Itaparica. E, para chamar a atenção ainda mais da polícia, no dia que eles cometeram essa tentativa de latrocínio, eles tinham roubado uma vítima horas antes do crime. Roubaram o celular dela. O adolescente de 17 anos pode responder por ato semelhante à tentativa de latrocínio. A vítima passou por cirurgias após o crime e se recupera em casa. Nós não conseguimos contato com ela. Não conseguimos contato com ela.